A Mauri Tangará vem falando que ele quer fazer um filme em Portugal e que só faltava dinheiro. Tudo o resto ele tinha. E aí, ó, você está no meu filme, hein? Na hora que eu te chamar não cria nenhum tipo de agenda aí porque você está no meu filme e tal. Eu falei, ah, legal, quem quer ir para Portugal, gente? Eu estou aqui em Cuiabá, considero Cuiabá o centro do mundo, mas, pô, as culturas, a gente precisa buscar essas culturas, né? Eu gosto muito de Cuiabá, Cuiabá para mim, apesar de a gente estar morrendo frito aqui, Cuiabá para mim é muito legal. E, então, assim, quando ele me convidou para fazer o Neyuris, o que aconteceu? Bom, Neyuris é lugar comum, é um filme onde, só para explicar rapidamente, é um filme onde as pessoas cansam de ser quem elas são ou que cobram que elas sejam. E elas querem viver um personagem, uma personagem qualquer lá e elas vão para um local onde aquilo é permitido. E ele trata disso, as pessoas vão sendo deixadas, tipo que nem vão na Federal e deixam gatos. Na Federal, algumas pessoas vão sendo deixadas lá, passam de carro e largam as pessoas. E o que foi esse convite? O Amaury convive há 20 anos com um grupo lá de Portugal chamado Bando, né? Esse grupo, nesse mês agora, está completando 40 anos. Dia 18 é o aniversário deles, então culmina a apresentação com o aniversário do Bando. Isso foi todo programado, né? E aí, então, foi convidado 10 técnicos do Brasil para irem para Portugal realizar esse filme. Só que o que acontece? A arte no país, a cultura no país, ela ainda carece muito de recurso, né? Então, como a gente não tinha um orçamento muito grande para se captar e era para ser uma coprodução, o grupo de teatro tinha um orçamento bacana, só que exatamente esse ano foi cortado pela metade. Portugal, bom, a Europa toda está sofrendo carestia, você tem problema de desemprego e tal, então a coisa não está tão boa para lá. Então, foi cortado pela metade a coisa e acabou que a gente reduziu a grana que ia ter. Mas, de qualquer maneira, o grupo entrou com uma parceria bastante grande e a gente... E aí, eles estavam num processo fazendo esse Diálogos Imprevistos, porque, assim, o Neyuris é do Amaury Tangará, é um roteiro dele, tá, tá, tá e tal. E o Diálogos Imprevistos é do João Brits, que é o fundador, é o diretor do bando, né? E o que é o Diálogos Imprevistos? É um documentário com pessoas, com profissões, que isso acontece em todo mundo, né? Profissões que vão se tornando obsoletas a partir dessa questão da tecnologia sendo introduzida na nossa vida. Quer dizer, você tem o alfaiate, você tem lá o cara que... Em Portugal isso é muito comum, aquelas ovelhas que o cara tosquia ovelha, criador de ovelha, nos moldes antigos, né? O pescador, o artífice lá, o pescador, esse artesanal. Então, ele entrevistou várias pessoas, o escritor, mas o escritor, aquele escritor, o literato ali que faz a coisa meio que a moda antiga, né? Então, assim, eles já tinham um processo caminhado. Eu fui chamado a dar uma consultoria daqui do Brasil para como eles iriam captar o som lá, porque eles deixaram o período que era para finalizar esse filme, esse documentário. A gente estaria em Portugal e faria o final do filme. Então, para não dar uma discrepância muito grande, eu dei uma orientada na equipe lá, na minha parte, obviamente. E depois a gente participou das cenas finais do filme. Então, a gente pegou o fechamento do filme. É muito interessante. O filme é bem legal, bem maluco. Porque não é nos moldes de documentário normal que a pessoa fala, ela narra ou alguém pergunta, faz esse tipo de entrevista, como se fosse uma reportagem especial, que não é, ao meu ver, muito documentário. Fica mais no campo jornalístico, nesse documentário meio padrão jornalístico. O que eles fizeram? Como eles são atores, eles lidam com teatro, eles criaram uma casa, uma casinha de papel com uma janela. E essa casinha tinha desenhos, inscrições que eram símbolos, que eram relacionados com a atividade dessa pessoa. Essa pessoa era sentada no ambiente em que ela atua, vamos lá, no campo onde a mulher criava carneiros. Então, ali, uma casinha no estábulo, ali, não sei o local onde, e ela ali sentada. E uma personagem dialogava com ela sobre a vida, sobre... Não é um discurso muito direto, é um discurso meio filosófico, meio antropológico. Ela é muito legal. Foi um réu, um negócio muito bonito, um cuidado para o povo, uma poética muito bonita. E, ao final, essas casas todas... Eu não posso contar o filme com a samba, então não vou contar. Fica para vocês verem na próxima. Ou na TVU. Muito bem.